Música 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 Smátky v mé realitě, kterou teď prožívám. M regaláku jeden tichy, které smělé ožívám. Eu dedicava a quem quer dizer a minha mão E pra o Senhor eu tô indo e deixando a minha vida Eu me lembri da pamethe, que eu esqueço de rád e o outro Que o nosso corpo e a minha vida E a minha vida Eu, 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 eu... Aplausos